Eu quero apresentar pra vocês a Gazeta do Povo, um dos maiores sites de notícia do Brasil. A Gazeta é um jornal com muita história e com 103 anos de jornalismo de primeira. E agora eu também faço parte desse grande time da Gazeta. E eu vou escrever uma coluna nova todo domingo pra vocês sobre os assuntos que a gente mais gosta de falar aqui. História e batalhas antigas. Então não deixa de assinar a Gazeta, porque as nossas colunas lá vão complementar muito os nossos vídeos aqui. E eu também recomendo a Gazeta como fonte das principais notícias do dia e pra quem busca também uma leitura pra um debate franco de ideias. E pra você que me acompanha aqui no Brasão de Armas, eu tenho uma oferta de assinatura exclusiva pra você. Assinando o jornal pelo link na descrição, você vai ganhar três e-books e dois cursos exclusivos pra você. E um desses e-books é nada mais nada menos do que o clássico do George Orwell, A Revolução dos Bichos. Então espero vocês lá na Gazeta do Povo. Os caras lá, ó, valorizando um único cravinho, arriscando a vida, navegando desconhecido pra conseguir mais cravinhos. E você aí, ó, com esse traseiro gordo e sovado, comendo canjica, ó, cheio de cravinho aí à sua disposição, ó, e arroz doce com canela, ó, à vontade? E você fica aí reclamando desse sistema opressor e capitalista? E achando que vive num sistema patriarcal opressor? Acorda pra vida, menino! Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Água. Sabe aquela criança insistente que fica enchendo a paciência dos pais pra comprar um brinquedo até que os pais não aguentam mais e compram a droga do brinquedo pro menino? Sério? É exatamente assim que eu me senti com a quantidade de comentários de vocês pedindo pra eu analisar séries sem limites. E como a minha paciência tem limite, eu resolvi fazer logo. Então deixa eu te dizer uma coisa, amiguinho. Curte, se inscreve, vira membro do Brasão de Armas, porque o que eu faço aqui por vocês, nenhum outro canal por aí faz, não. Tem que levantar e me aplaudir de pé! E se você disser nos comentários que outro canal faz mais do que eu por vocês, eu excluo o comentário. Mas então, como eu sempre faço aqui no canal, a nossa análise vai ser histórica, porque é uma série baseada na história. Então a gente vai usar aqui só trechos específicos da série pra gente entender a história por trás dela. E quem teve todo o trabalho de selecionar esses trechos pra mim foram os meus alunos que participaram de um workshop. Então de novo, eu vou usar todo o trabalho deles aqui. Não que eu seja um professor que se aproveita do trabalho dos seus alunos, né? Só a abertura do seriado já é uma aula de história. Os brasões de Portugal como antagonistas um do outro, tem até um sentido simbólico aqui. As duas nações saindo do mesmo lugar, que é a Península Ibérica. Muito legal essa abertura. É porque Portugal e Espanha são tipo dois irmãos que vivem brigando. Só que eles querem se matar de verdade e pegar o que é do outro. Agora é claro que a culpa era e sempre vai ser da Espanha, porque é a Espanha que sempre invade Portugal. E é claro que Portugal tinha que dar na cabeça da Espanha bonito pela ousadia. E na cabeça os castelhanos tomaram em Aljubarrota. Você já viu aqui no Brasão de Armas que a Batalha de Aljubarrota não foi uma batalha. Foi um esculacho. E se você ainda não viu o vídeo sobre a Batalha de Aljubarrota aqui no Brasão de Armas, o link foi colocado carinhosamente na descrição pra você. E eu também fiz uma animação muito legal lá no Impérios AD sobre essa batalha, contando mais detalhes sobre todo o contexto histórico. Não precisa agradecer. Outra sacada legal demais aqui nessa abertura são essas linhas aí chamadas de Loxodromia. Foram aplicadas a nível oceânico pela primeira vez por Portugal. E essas linhas eram muito importantes porque elas ajudavam muito a determinar a localização de um ponto a outro dentro do mapa náutico, então facilitava muito a navegação. Aliás, o primeiro mapa a ser feito com essa projeção cilíndrica foi o famoso mapa de Cantino, que foi feito em Portugal em 1502. E pra você conhecer melhor tudo o que envolvia as grandes navegações, os navios, os equipamentos, eu recomendo muito o trabalho do professor Renato Brandão, Guerreiros de Cristo na Terra de Santa Cruz, que ajuda a gente a entender melhor como que funcionavam as grandes navegações nos seus mínimos detalhes. É um trabalho fantástico que vale a pena você conhecer. Ministro, hoje eu não vim pedir, e sim oferecer. É uma descoberta de um valor incalculável. As suas audiências anteriores foram muito incômodas para o rei. Sabe qual era a única coisa que Portugal gostava de fazer mais do que navegar? Era dizer não para os outros. Você podia ser o melhor navegador do mundo, você podia tirar uma espada longa das costas navegando numa tempestade na frente do rei, você ia ser negado. E negado ele foi, o nosso herói, Rodrigo Santoro, carinhosamente conhecido em Portugal como Fernão de Magalhães. É porque é o seguinte, em Portugal, no século XVI, só príncipes e reis tinham boas ideias. E mesmo que você fosse um navegador super, ultra, mega brabo, você só ia para onde os reis e os príncipes te mandavam. E a realeza portuguesa era tão boa de navegação que ela sabia tudo sobre navegar, mesmo que ela nunca tivesse navegado. Pode perguntar ao infante Dom Henrique que ele vai dizer para você que era isso aí mesmo. Mas então, se Portugal amava dizer um não, a Espanha amava dizer um sim. A Espanha seria imensamente mais rica que Portugal. O risco vale a pena, majestade. Eu lhe asseguro. E ele gostou muito da ideia. O proclamador do sim. O patrono da afirmação, Carlos I. Deverá jurar lealdade a essa coroa e a este rei. Jurarei. E deverá aceitar as condições a serem impostas. Eu aceitarei. Carlinhos I tinha acabado de ser proclamado o rei de toda a Espanha, mesmo com essa carinha aí de adolescente e esse cabelinho sexy de tigela. A metade é de espanhóis, o resto é de italianos, franceses, portugueses, gregos e dois alemães. Foram cerca mesmo de 240 navegadores de várias nacionalidades participando dessa expedição de Fernão de Magalhães. E os principais navegadores, é claro, vinham da Espanha com 150 navegadores e Portugal com 40. E o seriado até mostra Henrique de Malaca, que era um escravo que foi usado nessa expedição para servir de intérprete mesmo. Então, finalmente, depois de tanto esforço e determinação, Fernão de Magalhães tinha à sua disposição uma tropa que confiava nele e estava disposta a ajudá-lo até o fim, certo? Errado. Você sabe o que é pior do que um português e um espanhol no mesmo navio? São vários portugueses e espanhóis no mesmo navio. Toda hora é uma ofensa de um contra o outro. Também, ó, vê aí, tem muito português dentro de uma expedição espanhola que tem líder português dentro de uma expedição espanhola, que poderia dar errado. Fernandinho era visto como não confiável pelos espanhóis e traidor pelos portugueses. Numa viagem imortal incerta. E você aí, achando que sua vida é estressante? E o legal é que na expedição tinha até um fofoqueiro, carinhosamente chamado de cronista. Quase tudo que a gente sabe dessa expedição lendária por causa dele. Meu nome é Antônio de Pigafeta e vim me alistar na sua expedição. Preciso de marinheiros e pilotos com experiência. Capitão, as maiores façanhas do mundo não servem para nada se não houver alguém para relatá-las. Aí vocês ficam aí, ó, babando ovo de general, de guerreiro. Mas se não fossem os cronistas, ó, deixa eu te dizer uma coisa, amiguinho. Não ia ter filme, não ia ter série e pior de tudo, não ia ter nem um brasão de armas aqui. Tem gente que se arrepia todo vendo vídeo de Che Guevara com charuto na boca. Mas eu me arrepio vendo isso aqui, ó. Imagina esses gigantes de madeira navegando desconhecido, enfrentando os perigos do oceano. Isso aqui é épico. E aqui a gente vê os cinco navios da expedição liderados por Magalhães. O Trinidade, que é o navio Capitânia, o San Antônio, o Concepcion, o Victoria e o Santiago. Quase 240 homens em cinco navios. Isso é cena histórica, linda e épica demais. O negócio é o seguinte, se você fosse um católico no século XVI e visse navios vindo na sua direção, você só podia fazer duas coisas. Borrar a cueca toda e orar pro seu Deus se salvar. Mas o problema dessa segunda alternativa é que o outro inimigo orava pro mesmo Deus e tinha canhões maiores. E com canhões maiores, qualquer um pode dizer que Deus tá com ele, mano. Mentiroso. E no século XVI, ninguém tinha canhões maiores do que eles. Carregar os salponetes! Preparem os canhões! Rápido, senhores! Rápido! Deixa eu te dizer uma coisa, amiguinho. Só essa cena aqui, ó, tem mais história do que todos os filmes do 300, Coração Valente e Último Samurai junto. E o primeiro show aqui fica por conta dos navios portugueses. Os detalhes da recriação aqui são arrepiantes. A cruz da Ordem de Cristo que estampava as caravelas, encontrás com a Ordem de Santiago que comandava as navegações espanholas. Outro detalhe importantíssimo aqui é o tipo dos navios usados. É porque depois que Bartolomeu Dias cruzou o Cabo das Tormentas, as caravelas não davam mais conta do recado. E aí os portugueses precisaram desenvolver novas embarcações em cima das próprias caravelas que eles já tinham criado. E é nesse período, a partir de 1505, que surgem as máquinas de guerra portuguesas. Os galeões. Não podemos enfrentá-los, seria um suicídio. Temos que nos manter afastados ou nos abordarão. Estão tentando nos cercar. Os galeões eram navios bem maiores do que as caravelas, com dois ou três maestros, com castelos na proa e na popa, com uma manobrabilidade fantástica que permitia com que eles fossem navios de guerra por excelência. E uma coisa muito legal, que pouca gente sabe, que até esse professor George Modelsky, que escreveu um dos tratados mais importantes sobre guerra naval moderna, ele diz que o Portugal, sozinho, naquela época, tinha mais de 50% de toda a frota de guerra do mundo. Ou seja, de acordo com o estudo do professor, eles estão com as cuecas sujas aí, não é à toa, não. Vamos! Quero todos os homens do colete! Vamos, senhores, prepare-se para o combate! Todos em seus postos! Rápido, rápido! Vamos, vamos, rápido! Outra coisa genial nessa série é colocar Portugal como antagonista principal dessa expedição de Magalhães. É porque, historicamente, a gente não sabe se Portugal atacou mesmo a frota de Magalhães, mas se a gente parar para analisar daquele ponto de vista histórico, faz todo sentido isso ter acontecido, então é uma sacada e tanto para preencher essa lacuna histórica. Até porque a riqueza de Portugal vinha das especiarias, então se Magalhães conseguisse uma nova rota até as Índias, todo o comércio português e o poder dele poderia ter caído nas mãos dos espanhóis. Então esse tipo de conflito entre Portugal e Espanha, os portugueses tentando atrapalhar a própria navegação de Magalhães, faz todo o sentido do ponto de vista narrativo da época. O único detalhe estranho aqui é essa educação na hora de dar os disparos de canhão. É porque a partir de 1510, todos os galeões de guerra portugueses já tinham mais de 20 peças de canhão à disposição nos seus navios. Então não faz sentido toda essa educação, disparando um canhão por vez. Eles já tinham furado a frota de Magalhães inteira com tanto canhão assim. Então se Portugal tivesse atacado mesmo a frota de Magalhães, não teria sobrado nada. Ah, e tá vendo aí o professor da Casa de Papel? Na época ele era conhecido na Espanha como Eucano, um piloto e amigo leal de Fernão de Magalhães. Ele é muito importante na série porque Fernão de Magalhães morre no final e é ele que completa a viagem de circunnavegação no planeta. Que que foi? Vai dizer que tá chateado aí por causa de um spoiler que aconteceu 500 anos atrás? É eu, hein? Mas então, fechando o meu veredito da série aqui, analisando só as cenas que a gente viu aqui, Sem Limites deve estar entre as séries mais historicamente corretas até hoje. Então se a série como um todo é boa ou não, e se você deve assistir ou não, só você vai poder julgar. Mas no aspecto histórico, é uma aula de história. 9 de 10, fácil. E fechamos aqui, espero que vocês tenham gostado e aprendido com mais esse episódio e a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Até mais!